Eu sou definitivamente apaixonada pela nossa história. O Silas transformou o pronome nós naquele friozinho na barriga, naquela música que a gente não cansa de ouvir, naquele sábado à tarde. E eu só quero passar o resto dos meus dias ao lado dele, sendo nós pra sempre. Hoje é mais um momento, mais uma página que ele terá para o nosso livro de histórias, daquelas que amamos relembrar, daquelas que ficaram marcadas em nossos corações. Por falar em coração, obrigado por preencher o meu com o mais profundo amor, por me permitir imaginar todas as nossas conquistas antes de dormir, por fazer-me apaixonar todos os dias por você. Você é minha parceira, não só de vida, mas também de cada aventura. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL